Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Aqui a gente tá secando lenha, né pessoal? Porque a chuva é demais, não tem jeito A gente não tem um galpão fechado pra não molhar as lenhas E fiz uns arame aqui por cima do fogão ali Que eu vou tacar ali roupa pra secar Porque a gente tá sem roupa já de tanta chuva, pessoal Vou mostrar pra vocês como é que tá ali atrás do meu terreno ali Pra vocês verem como já tá a água subindo Tá vendo o rio ali, pessoal? Graças a Deus a minha casa é bem mais alta ali Não tem problema de inundar Mas tem muitos brasileiros, muitos gaúchos que estão inundados, né pessoal? Olha ali, olha ali atrás da minha casa Olha ali, olha Eu vou mostrar pra vocês ali, olha Olha ali Olha como que tá, que água Tá assim o povo todo do Rio Grande do Sul, pessoal, tá assim, ó As suas casas Embaixo da água Um coiso embaixo da água Ali eu tô só na beira da cerca, ali ó Tá virando um rio aqui atrás, mas É porque é muita chuva, né pessoal? Aqui é onde é o canil dos cachorros Mas eles têm a parte alta lá que eles ficam lá, seguro Mas tá aqui, ó Em um dado Bem na beirada da minha casa Então, né pessoal? Ajude aí, pessoal O Pix do Badim O Badim, o Matheus Aquele ganhou no BBB lá Em segundo lugar Ele devia ganhar em primeiro Mas ganhou em segundo, né? Porque é uma pessoa muito boa Que tá ajudando muito o povo Então, ajude lá nesse Pix aí, pessoal Que esse Pix tá ajudando muitas pessoas, tá pessoal? Um abraço pra vocês Então, vamos pro vídeo Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Que eu não sei se vocês conhecem Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a pinha A pinha do pinheiro A fruta do pinheiro, pessoal Aquela lá que dá pinhão Depois eu vou pedir pra minha mãe Pegar um martelo Dar uma martelada aqui Pra nós dar uma quebrada nisso aqui Pra vocês verem como é que é Como é que é por dentro Pra nós tirar uns pinhão Pra nós colocar lá no fogão ali Pra nós assar Fazer um pinhão assado hoje De tarde Tá bom, pessoal? Então, fique comigo nesse vídeo, pessoal Hoje eu vou fazer uma coisa Que todo mundo já fez E eu não fiz ainda Porque eu tava muito nervosa Com esse negócio de enchente Eu ando tão desanimada Pra fazer vídeo Pra fazer receita, pessoal E a minha sobrinha A minha A minha cunhada fez E a minha sogra E acharam coisa mais boa E eu vou fazer, pessoal É o tal de Montanha-russa, pessoal Vamos fazer, pessoal? Hoje? Nesse dia chuvoso Agora deu uma estiadinha, pessoal Mas tava uma chuvarada Depois eu mostro pra vocês O videozinho aí Como é que tava hoje de manhã Então, daí A gente vai fazer O montanha-russa No forno, tá, pessoal? Como é que vai O polvilho doce Todo mundo tá fazendo Viralizou aí Já esse 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 biscoito aí Esse bolo Montanha-russa, né, pessoal? Então Espero que dê tudo certo Que o nosso também Fique gostoso, né, pessoal? E as minhas orquídeas Gostam dessa Umidade toda aqui, ó Então Inventa e polpa aqui, ó Aqui, ó Tá vindo até Umas raízes aqui, ó Bem vissosas aqui, pessoal Mas é isso aí, né, pessoal? Voltando aqui, então, pessoal Vamos lá, né Fazer o tal do montanha-russa, pessoal A gente coloca aqui Primeiro os ingredientes úmidos Molhados, né? Que é o leite Uma xícara de leite Uma xícara de óleo Viu que a minha xícara É aquela de café Não tão grande, né, pessoal? Tá? Já bolei os ovos Três ovos Três ovos Hum E agora a gente vai fazer o quê? Colocar o As três xícaras de polvilho doce Mas você pode colocar Qualquer polvilho Até o azedo, tá, pessoal? Eu vi muita gente Fazendo também o azedo Eu já coloquei, então As três xícaras de polvilho, tá? Tem que fechar a janela Que tá vindo um vento E vai o quê? Uma pitadinha de sal, tá, pessoal? A senhora disse que não pode Deixar de faltar o sal, ó Uma pitadinha de sal Pra dar aquele Toque especial Agora a gente vai fechar aqui O nosso O nosso justificador E vamos fazer Vamos lá A forma já untada Você vai colocar na forma É, a massa fica assim, ó Bem molinha, ó Vamos deixar escorrer bem Pra não perder massa, né, pessoal? Deixar bem os cantinhos da forma E aqui tá a nossa massa Do nosso Montanha-russa, pessoal Que massa bonita, né? Que esse polvilho doce E logo, logo A gente vai ver o resultado Agora a gente vai colocar Uns pouquinhos de queijinho por cima A mulher da receita Falou que não precisa Colocar muito queijo É só um pouquinho Pra ficar uns douradinho por cima Então, bora lá Ó, é só uns pedacinhos assim Porque aonde vai ficar Aquela ali sem queijo É aonde vai subir O nosso montanha-russa, tá, pessoal? Daí que se botar muito queijo Daí vai ficar muito queijo por cima Não vai crescer Então, vamos aprender E fazer direitinho Como diz A que fez a primeira vez E que viralizou Na internet Depois eu vou dar o nome Pra vocês dela E vou dar o canal dela Pra vocês lá visitar É uma senhora muito querida Que faz muito Muito vídeo de coisa da roça É isso aí Assim ficou o nosso Montanha-russa Bora pro forno, pessoal 210 graus Por 15 minutos Tem que ser no fogo alto Tá ok? Valeu Valeu, pessoal Vamos tentar, né? Quebrar uma pinha Que nós, olha Alegre, a gente não tem Mais experiência De estourar a pinha Aí, a Birika já quer ajudar Sai daí, Birika Lembrando, pessoal Que a gente tá passando Por um momento muito difícil Aqui no Rio Grande do Sul Quem puder ajudar Não precisa, às vezes, ser dinheiro Mas com certeza vai ter algum lugar Na sua região Que vai estar arrecadando as coisas Pra mandar aqui pro Rio Grande do Sul Tem muita gente precisando Da ajuda de vocês Todos Da nossa também Continuando Voltando aí, pessoal Daí, relembrando A gente precisa ajudar os outros Tem muita gente passando Por dificuldade Muita gente passando frio Fome Não podendo tomar Nenhum banho Sequer Perdendo a dignidade Vem dizer, né, pessoal A vida digna É uma coisa da natureza Mas a gente precisa ajudar também Os gaúchos sempre ajudaram o Brasil Agora é hora do Brasil Ajudar os gaúchos também Tá, pessoal? Agora, voltando lá Vão fingir que vai cair do pinheiro Vamos ver se vai quebrar agora Pode ser que dê uma cacetada Vamos ver Ah, que legal Eu achei que era com matelo Olha que linda Daí tem as pinhão Falsa, que chama, né, né Falsa E tem o pinhão verdadeiro Olha É isso aí Nós estamos, já graças a Deus Estamos seguros, né, amorzinho E é um pinhão bem bom Ah, minha cidade tá dando Tá dando cheia também Mas as proporções Graças a Deus são menores Claro que tem gente desabrigada também Mas graças a Deus não foi tanto Que nem foi ali na região de Porto Alegre Ali do Vale dos Sinos Aquela região Vale do Taquari É Tá aí, pessoal Quantos pinhão vai ter aqui, será? Comenta aí É Depois a gente vai ver É verdade, ó Olha, tem os bens Quer acertar O mais próximo A gente manda um abraço E um bicho É, ó Ao vivo Olha, tá vendo? Agora a gente vai botar Um em cima do fogão ali Pra vocês verem Que delícia, né, amorzinho? Isso aí, gurizada Um abraço Contei um com a ajuda de vocês, hein Tem vários órgãos aí Se tu procurar na internet Que tem o O Pix Você não Vai nas pessoas certa, pessoal Não vai nas pessoas aí Tem o Padim Tem o Matheus Amaral Também que estão arrecadando bastante Pra ajudar Estão ajudando Estão mostrando Onde que estão gastando, pessoal Tá bom? Essas pessoas que são acertas Um beijo pra vocês É isso aí Fica com Deus Pera aí, daqui a pouco Nós vamos ver o nosso Montanha Russa, né? Não é que tá terminando o vídeo ainda, né? Tá bom? Até daqui a pouquinho, então Um abraço Olha aí, pessoal Pra ver que não foi marmota Lá em cima do fogão tem 35 E aqui em cima tem 117 Então tem 152 pinhos É, viu, pessoal? Quero ver se alguém acertou aí, né? É Já tem que comentar antes de olhar até o final Tá bom, valeu, pessoal Vou lá mostrar pra vocês os pinhos lá no fogão E vamos terminar o vídeo E mostrar o nosso Montanha Russa Aqui eu já tô fazendo aqui o pinhãozinho na chapa Ó, a gente deixa ele secar bem pra um lado, assim, ó E bem pro outro E depois a gente só bate com o martelo Alguma coisa pesada E a gente come ele já assadinho Fica bem maciozinho e bem gostoso E dá também pra você fazer ele cozido na panela com água Fica muito gostoso também E muita gente faz comida com isso aqui Faz paçoca Paçoca de pinhão Tem aí pra baixo a receita Eu fiz pão de pinhão Fica muito gostoso também Dá pra fazer muita coisa com pinhão, pessoal A nossa Aqui da nossa região do Rio Grande do Sul Que tá sofrendo tanto com essas enchentes, né, pessoal? Como que ficou o nosso sul Então vamos ver como é que ficou o montanha russa nossa Montanha russa Bem como falaram, olha Fica cheio de voltinhas Olha que legal Bacana, né? Achei muito interessante Esse nosso montanha russa Vocês gostaram? É isso aí, pessoal Faça a receita Eu vou deixar a receita aí embaixo Direitinho, escrito pra vocês É muito fácil Eu fiz no justificador Rapidinho, rapidinho A gente bate E fica pronto, tá bom? Um abraço pra vocês Então, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Fazer a sua contribuição lá Com o Pix de qualquer valor, pessoal Ajuda muito lá No Pix do Badim Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus Qualquer pila que vai dar É Porque aqui, pessoal A chuva continua As pessoas estão precisando Muito de ajuda O povo tá sem casa O povo tá sem lugar pra dormir O povo tá nos albergues Nos albergues a gente precisa De toalha, de produto de higiene De comida Precisamos de lençol De coberta E graças a Deus Muitos empresários Estão nos ajudando Mas olha Aqui, ó Não é nada Perto do que As pessoas estão passando Aqui tá alagado Mas aqui não é nada, pessoal Não é nada Nós estamos bem Graças a Deus, tá? Deus tá com a gente Nos guardando Nos protegendo Então Ajude as pessoas aí Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Eu vou deixar aí O videozinho Da minha cunhada Que ela fez também Em montanha-russa Tá bom? Valeu Olha aqui, ó Vamos ver Vamos quebrar um pedacinho Aqui, ó Hummm Olha, pessoal Que delícia E fica oco por dentro Não tá aparecendo É, mas Filma, né, mano? Tá legal, pessoal? Faça aí na sua casa, pessoal Um abraço Combina com o quê? Cafezinho Quer mais? Cerveja Também? Então tá bom Ó, meninas Fiz o tal Do montanha-russa Mas eu colocaria Mais uma pitada de sal Muito pouquinho sal Mas tá bem gostoso Hummm Meu café é esse que tem Agora eu vou comer Eu fiz com polvilho doce Outro dia eu vou fazer Com polvilho azedo Vai ver se fica diferente Valeu E se você for E se você for Eu vou tentar A gente não vai saber Se não tentar, não é? Eu acredito que todos São capazes de perdoar Até o seu pai Esse aqui é o bolo Montanha-russa Da receita que a mãe fez Vai três ovos Duas xícaras de polvilho doce ou azedo Meio copo de óleo E uma xícara de leio Segue com muita chuva Muita chuva Chuva demais As plantas já não estão mais aguentando Tanta chuva, pessoal As pessoas As crianças A vida Tá difícil nesse lugar Um lugar tão lindo Criado por Deus Tudo destruído Tudo destruído Ajude quem tá ajudando, pessoal Um abraço